Eu vou me... corta o vídeo O vídeo cortou, foda Olha, vem ali Barra, apareça a joga Oh, oh, oh Puxa a joga Vá, vá Vá, vá Vá Lucas, Lucas Está no contato Não tem o pitalo para cima da final de parto? Não É, ele não Vamos lá. 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 Vamos lá.